Sérgio Biscuola já está na Itália para disputar o Mundial de Shotgun que ocorrerá na cidade de Agna entre os dias 13 e 19 deste mês. Ele faz parte da seleção brasileira que é formada por 23 atiradores. Biscuola irá competir na divisão principal, a Standard Semi-Automática. O jundiaiense conquistou a vaga em virtude dos títulos Brasileiro de Shotgun Standard por equipe, Paulista de Mini Rifle Standard, Brasileiro de Mini Rifle Standard e Manual Open por equipe e individual, todos no ano passado. Biscuola participou do primeiro Mundial que ocorreu em 2012 na Hungria.